Talvez você já saiba que eu tenho vendido todos os meus tokens Agix e FET. Fiz um vídeo falando sobre o motivo pelo qual eu vendi todos os meus tokens indo contra a manada. Todo mundo falando sobre compra em Agix, FET e Ocean, acreditando em um grande potencial de valorização. Eu tenho uma visão contrária à maioria das pessoas que está recomendando compra desses tokens. E hoje quero passar uma análise do que está acontecendo com Agix e com FET e a minha opinião do que pode continuar acontecendo até a troca do Agix, FET e Ocean por ASI. Vai ser uma fusão desses três tokens que vai virar um único token e uma super inteligência artificial. Acredito que seja um ótimo projeto, quero ter o token ASI em carteira, mas visando risco retorno, não acho interessante ter o Agix, o FET e o Ocean em carteira nesse momento, como muita gente está falando. Muito cuidado, sei que nesse momento muita gente acredita que pelo fato do ASI ser um grande projeto, vai ser de fato um grande projeto, seja aí uma oportunidade de estar comprando o Agix agora. Eu quero te dizer que o Agix vai morrer e o FET vai passar a ser o ASI. O FET não morre, vai passar a ser o ASI, mas o Agix e o Ocean vai morrer, vai acabar. Então, por esse motivo, não acredito que seja uma oportunidade de estar comprando o Agix agora. E lá na frente você vai entender o porquê eu vendi também, tá bom? Tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias de segunda a sexta pra trazer vídeos como esse, vídeos educacionais, vídeos de oportunidade, tokens de inteligência artificial, tokens novos, tudo pra você conseguir surfar esse ciclo de alta. Então, se você quer receber os meus vídeos que publico aqui no canal todos os dias, é só se inscrever aí e você vai estar recebendo todas as vezes que eu publicar e o YouTube vai te notificar, tá bom? Vamos lá. Eu quero estar passando pra você uma análise do que tá acontecendo aí com o FET, com o Agix e com o Ocean principalmente. Principalmente pra aquelas pessoas que estão em dúvida, se compra, se não compra, se vende, se mantém a carteira, eu quero te dizer, e eu vendi todos os meus tokens Agix em 1,40. Fiz vídeo falando aqui no canal sobre o motivo da minha venda, o ponto que eu tava vendendo, falei no meu grupo do Telegram, aliás, se você não tá no grupo do Telegram, link tá na descrição, tá bom? É aberto e por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo se você ficou com alguma dúvida aqui, tá bom? Tava vendendo aqui em 1,40, entre 1,38 a 1,40. Vendi a 1,40 quando eu trouxe o vídeo, tava em torno de 1,30. Passei lá no grupo de alunos, passei lá no grupo aberto sobre a minha venda e os motivos. Por quê? Quando o Agix tava tentando romper essa região aqui, isso observando o gráfico, graficamente falando. O gráfico vai nos contar muitas histórias do que tá acontecendo por trás do projeto, tá? E o interesse, a intenção do institucional e de quem quer tá entrando no projeto. E o Agix, quando tava aqui nessa região de 1,40, ele tava tentando romper. Se conseguisse romper, teria uma projeção até lá em cima, em 2 dólares por unidade. Só que veja que ele não conseguiu romper essa região. Ele utilizou como uma região de resistência, mesmo com a notícia da fusão. Se ele não conseguiu romper, é porque faltou intenção compradora. Não houve força compradora suficiente pra romper essa região. Se não houve força compradora, tinha incerteza do mercado sobre essa fusão. Então, por ter incerteza do mercado e por ser algo que, na minha visão, tirou grande parte do potencial de valorização do Agix, eu não via e eu não vejo, continuo não vendo aqui um bom risco retorno pra ter Agix agora em carteira, observando o gráfico. Lá na frente a gente fala sobre fundamentos, tá? E observando o gráfico, eu vendi aqui nessa região de 1,40. A partir de então, a gente teve aqui uma desvalorização de 26%. Tendo em vista que o Agix, se perder esse fundo aqui em 96, vai voltar pra essa região de fundo aqui em 67, caindo 50%. Se você tem o Agix nesse momento, você precisa ter um pouco de cautela observando e lembrando também que não é recomendação nem de compra nem de venda. É o que eu fiz, tá bom? E agora eu consigo comprar o ASI, com o dinheiro que eu realizei do Agix, a 26% de desconto. E se cair pra 67, eu consigo comprar o dobro de ASI. Eu consigo multiplicar e já ganhar 100% só comprando pela metade do preço. Eu vou dobrar. Quem tem Agix vai conseguir comprar uma quantidade bem inferior, a metade do que eu consigo comprar agora tendo realizado o Agix. Então, na minha opinião, pra quem quer ter o ASI, não é interessante ter o Agix em carteira, tendo em vista que corre um risco de flutuação muito alto e acaba ganhando uma quantidade não tão significativa. Lembrando que o Agix vai ser trocado não 1 pra 1. O 1 pra 1 vai ser no FET. Quem tem 1 FET vai ter 1 ASI e quem tem 1 Agix vai ganhar 0,43. Então, achei que há uma desvantagem aqui, mas nada tão significativo, porque pra haver uma paridade e uma equivalência precisa ser dessa forma, não tem jeito, tá? Mas, se, por exemplo, o Agix cai mais 25% nesse momento, você vai ter desvalorizado, além dos seus 25% do Agix em capital, em dinheiro, você também vai comprar esse ativo, o ASI, pela metade do preço. Agora, imagina se no dia da troca o ASI cai mais 50% depois da troca. Você já perdeu 50% em patrimônio. Quando houver a troca, se o ASI corrigir mais 50%, você vai ter mais uma correção de 50%. Então, você perdeu muito poder de compra e automaticamente perdeu também em capital. Então, tendo o capital em carteira, lembrando que aqui a gente fez algo em torno de 550 a 600% de lucro, já é um lucro super satisfatório. Eu queria pegar pelo menos 2 mil ou 3 mil por cento no Agix, mas não dá. Então, tudo bem. Aqui, eu consigo, com esse próprio lucro, comprar uma quantidade bem mais significativa do que quem vai guardar o token Agix para esperar a troca lá na frente, correndo o risco da flutuação e correndo o risco também da desvalorização do ASI no dia da troca, o que pode acontecer também, tá? Ele vai ser o maior token do mercado, então, por ser o maior token do mercado, dando ali em torno de 7 a 6 bilhões de valor de mercado, ele pode sim cair para 4, ele pode cair para 5 bilhões de valor de mercado, ou até mesmo 3, ficando ali pareado ao RNDR ou ao tal, em torno de 3 a 4 bilhões de valor de mercado, caindo 50%. Você já vai perder 50%, tem a possibilidade de perder 50% de capital aqui no Agix e também tem aí o risco de perder mais 50% no dia da troca com o ASI. Para quem vai segurar, existe esse risco, mas para quem vendeu e colocou o lucro no bolso, vai ter ali colocado no bolso os 600% do lucro do Agix, que é o meu caso, e vai conseguir comprar o ASI ainda mais barato, porque vai esperar a correção e o panic sell, que pode acontecer no dia dessa troca, muita gente vai acabar ficando com medo, quando começar a cair e todo mundo despejando, vendendo o ASI, porque não gostou daquela determinada troca e está perdendo muito capital, e para não perder todo o lucro que teve no Agix, vai entregar todo o lucro, vai acabar vendendo no pânico, e a gente vai pegar o dinheiro desse pessoal, a gente vai pegar toda a liquidez desse pessoal, assim como o institucional vai fazer também, tá bom? Esse é um dos motivos pelos quais eu vendi o Agix e já estou ganhando com essa venda, já estou ganhando aqui 26%, e se cair um pouco mais, vai me dar aqui 50%, que na hora da compra vai me dar 100%, ou seja, eu vou conseguir comprar o dobro de tokens no dia da troca só com essa possível depreciação, porém, no dia da troca eu não vou comprar assim que houver a troca desses tokens, eu vou esperar uma correção e comprar ainda mais barato, então eu posso comprar de 2 a 3 vezes mais a quantidade de tokens só em ter vendido o Agix ao invés de ter esperado, tá bom? Então cuidado aí com esse risco. Para o FAT a mesma coisa, tá pessoal? E para quem quer acompanhar ou entender qual vai ser o preço do ASI, é só acompanhar o preço do FAT. O preço do ASI vai ser o preço do FAT porque vai ser trocado, o nome vai ser trocado, apenas, tá? O contrato provavelmente pode haver uma troca, mas o preço vai ser o mesmo, 2,50 atualmente está o FAT, se fosse trocado hoje, houvesse a fusão e a troca hoje, o preço do ASI seria 2,50. Só que no dia da troca, quando mudar para a ASI, e houver a migração de capitalização de mercado, mais a inflação dos tokens, não vai ser necessariamente a inflação, mas uma injeção para ficar equiparado com a fusão de Agix e Ocean, a gente vai ter ali o preço valendo 2,5 se houvesse a troca hoje. Mas no dia da troca pode haver aqui um rompimento dessa região de 2,30 e cair um pouco mais, vou buscar aqui 1,80 ou até mesmo 1,60 por unidade, tá bom? Existe aí esse risco e principalmente se perder esse fundo aqui em 2,37, isso para o FAT, o Agix lá vai ter esse risco de correção antes da troca, se perder esse fundo em 97. Então antes da troca o Agix pode cair aqui, vai diminuir o seu poder de compra e também a quantidade de tokens que você vai ganhar no dia do lançamento, tá bom? Então muito cuidado aí para você, principalmente para você que está aguardando, que está segurando os tokens Agix. Aí você fala assim para mim, ah Luiz, mas o que eu faria agora para mim que tenho esses tokens, estou guardando e estou esperando? Agora fiquei com medo, eu quero estar vendendo. Será que é uma boa estar vendendo aqui em 1 dólar por unidade? Bom, isso depende muito, tá? Isso depende de diversos fatores, principalmente o preço que você comprou. Se você comprou em topo aqui nessa região de 1,36, infelizmente você pegou em topo e a pessoa que te recomendou essa compra, eu recomendo que você deixe de seguir essa pessoa porque provavelmente a pessoa que te recomendou uma compra aqui em topo ou ela não sabe o que está fazendo ou ela está simplesmente falando seguindo o mercado. E se você continuar seguindo essa pessoa, você vai continuar perdendo dinheiro também, tá bom? Se você comprou aqui nessa região de 25 a 26 centavos de dólar quando eu estava passando o Agix aqui no canal e muita gente criticando sobre essa compra, falando sobre queda, porque tinha influenciador falando que o Agix ia despencar e aqui muita gente ficou com medo e acabou não comprando. Mas, se você foi uma das pessoas que comprou aqui em 25 a 26, não acredito que seja algo ruim você estar realizando aqui lucrando 270%. Você já está lucrando. E com esse lucro de 270% a 300% de lucro, você pode pegar o lucro, apenas o lucro, tirar o seu capital, zera o risco e você consegue comprar o SI. Você vai estar exposto no SI que vai ser um mega projeto, eu acredito que vai ser sim um super projeto, eu só vendi por conta desse risco de depreciação. E você vai continuar lucrando com o SI que eu acredito que não vai ter um potencial tão grande quanto a gente tem aqui no Agix. O SI já vai começar como um token grande em torno de 7 a 6 bilhões, pode corrigir. E se você conseguir pegar na correção, 3 a 4 bilhões, você tem um potencial ali de aproximadamente 600 a 700%, o que vai aumentar ali o seu lucro, o lucro que você teve aqui no Agix, tá bom? Um detalhe muito importante, algumas pessoas vão me perguntar sobre o SDAO. Luiz, você vendeu o SDAO? Você comprou, o que você está fazendo com o SDAO? A primeiro momento, quando foi divulgado ali sobre a fusão, eu vendi o SDAO porque faltou informação. E agora, o que vai acontecer com o SDAO? Ninguém sabe, ninguém falava. Então, por esse motivo, eu acabei vendendo os meus tokens SDAO quando saiu a notícia da fusão, porque eu não sabia que ia acontecer, ninguém estava falando sobre o que ia acontecer com o SDAO. Vai ficar de canto? Vai ser utilizado para alguma coisa? Só que alguns dias depois foi lançado ali o roadmap, saiu novas parcerias, novos lançamentos na plataforma do Singularity DAO. Então, por esse motivo, eu recomprei os meus tokens SDAO. A minha venda foi só por falta de informação. A gente não tinha informação do que ia acontecer com o SDAO, assim como o NTX. Só que o NTX vai ser utilizado no SI. se o NTX e o HyperCycle HYPC vai ganhar ainda mais poder com a utilização dentro de um megaprojeto. Imagina, por exemplo, o HyperCycle, que é um projeto pequeno, o NTX, que é um projeto pequeno, fechando parceria com o Ocean, que é um projeto grande, ou com o FET. Vai ser praticamente isso que vai acontecer. Vai fundir o FET, o Ocean e o Ajax, e o NTX junto com o HYPC vai ganhar uma utilidade dentro desse enorme ecossistema. Então, por esse motivo, eu acredito que o NTX e o HyperCycle têm muito potencial nesse momento. Só que pouco se falava sobre o SDAO. Então, eu acreditava que o SDAO poderia ficar de canto e por esse motivo acabei vendendo. Só que depois, como saiu o roadmap, parceria e lançamentos dentro da plataforma do Singularity DAO, eu recomprei os meus tokens na mesma quantidade. Foi basicamente o mesmo preço, foi um ou dois dias depois. Então, eu acabei pegando ali na mesma quantidade, informei aqui no canal e passei também lá no grupo Telegram, tanto para alunos quanto no grupo Free. Eu estou sempre passando essas informações lá no grupo Free à medida que eu vou fazendo. E recomprei de novo. E agora, estou segurando os meus tokens SDAO. Por quê? O SDAO vai ganhar uma nova utilidade também. O SDAO, além de ser uma plataforma de launchpad, vai ganhar novas utilidades seguindo o novo roadmap. Depois eu faço um vídeo sobre as novas utilidades do Singularity DAO. Isso pode trazer olhares para grandes investidores e novas parcerias, como já está acontecendo. Então, o Singularity DAO também pode ganhar mercado com essa nova fusão, depois da fusão. Muita gente está com medo agora que está corrigindo, só que a fusão ainda não aconteceu, tá pessoal? O Singularity DAO está seguindo o mercado. A gente tem Bitcoin caindo, Altcoin caindo, Agix caindo, FET caindo. O Singularity DAO vai acabar seguindo esses tokens também. É inevitável. Mas depois da fusão, quando o token começar a ganhar mercado, depois da correção, acredito que vai acontecer a correção no ASI, depois da correção, o token ganhar mercado, fechar novas parcerias, o Singularity DAO ganha novas funções, NTX e o próprio HyperCycle ganhando novas funções também, passa a subir todos juntos. Então, por esse motivo, eu permaneço comprado aqui no Singularity DAO. Sei que muita gente vai começar a falar sobre ah, agora é momento de compra no Agix, agora é momento de compra no FET. Isso é a opinião de cada um. Cada um precisa fazer ali a sua própria análise. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Agix, nesse momento, não tem nada a ver com o ASI. O Ocean não tem nada a ver com o ASI, tá? O Agix, quando eu falo de Agix, eu falo token. Eu não falo Singularity Net. O Singularity Net, o projeto Ocean Protocol, vai passar a ser uma grande empresa. Vai juntar a passar a ser uma grande empresa. Agora, Agix token vai morrer, tá bom? O Agix hoje não vai ter nada a ver com o ASI lá na frente. Vai ser dois tokens diferentes. O Agix já era, vai morrer. E o ASI vai passar a ser a partir do FET. O FET, que vai mudar de nome. Então, em todas as exchanges que tem o FET, como Binance, OKEx, BitGet, vai continuar tendo, porque vai mudar ali alguma coisa. Provavelmente deve mudar alguma coisa no protocolo. E também o nome, tá? Então, o FET passa a ser a S e o Agix morreu. Acabou, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado aí, para você que tem um Agix nesse momento. E há também muita incerteza sobre o que vai acontecer depois da fusão, e como vai ser feito também, tá? Muito cuidado com isso daí. E para finalizar o vídeo, quero estar te convidando para estar participando do meu treinamento em grupo VIP, tá? Para você que quer aprender comigo a fazer análise, a você que quer estar lá no meu grupo VIP, no meu grupo de alunos, recebendo análise diariamente, que eu estou sempre publicando lá, vai estar aberto agora, na sexta-feira, tá? As vagas para o meu treinamento para o grupo VIP. Como você sabe, ou para você que está chegando aqui agora e talvez não saiba, eu não cobro nada de você para você estar participando do meu grupo VIP e também do meu treinamento. Eu acredito muito na democratização do conhecimento para o mercado cripto, e quem tem que bancar esse conhecimento para você não é você, mas sim as exchanges. As exchanges ganham muita grana com as suas operações do dia a dia e com o que você está fazendo lá dentro. Então, quem tem que bancar esse conhecimento para você são as exchanges, e não você que está dando dinheiro para as exchanges, tá? Então, por esse motivo, que eu criei a Beta Academy, e na Beta Academy, as exchanges vão bancar o seu conhecimento, vai pagar para você entrar no grupo VIP e vai pagar para você estudar também. Então, a fila de espera está aberta, por lá você vai ganhar todo o conhecimento necessário para você começar no mercado cripto, e para você que já está no mercado cripto, já opera, já tem conhecimento, e só quer mais uma visão, ah, eu quero a sua visão, Luiz, do que está acontecendo hoje, uma análise ali para complementar a minha análise. Entra lá também, você não precisa estudar, você só entra lá no grupo VIP, lá no grupo VIP, é um grupo bem mais organizado, onde a gente está ainda mais focado, e tem diversas outras vantagens em estar lá, além de premiações, que acontecem semanalmente, agora já vai ser distribuído 500 dólares para quem está lá, e os maiores traders, se você é trader, já opera, já está aí há muito tempo no mercado, você tem essa oportunidade também, de além do seu lucro de trade, você ter a oportunidade de estar ganhando premiações, em dinheiro, premiações também físicas, como por exemplo vai acontecer agora, para os maiores traders do mês, vai ganhar smartwatch, vai ganhar iPhone 15 Pro Max, vai ganhar Macbook, vai ganhar Apple Vision, é só entrar lá, entra lá, e tem um monte de vantagem para você que está lá dentro do meu grupo VIP, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!